Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, o seu embaixador Canva no Brasil. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai encontrar produtos que já estão trazendo mais de 4 mil reais por mês para algumas pessoas. Esses produtos são feitos no Canva. Eu quero te mostrar todo o passo a passo, todo o segredo para você encontrar esses produtos e começar a criar também, tá bom? Se você ainda não está fazendo dinheiro com Canva, você está deixando dinheiro na mesa. Eu quero te mostrar tudo isso nesse vídeo, mas antes de mais nada eu te peço para se inscrever no canal. Se você não for inscrito ou inscrito, botãozinho vermelho para se inscrever, o sininho para receber as notificações, vídeos todas as semanas aqui, tá bom? Tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você. Tem também o link dos meus templates. Aproveitar e mandar um abraço para todos que baixam os meus templates. Nós já passamos de mais de 9 mil seguidores lá no meu perfil oficial do Canva. Vai lá e dá uma olhadinha, são vários templates 100% grátis para vocês, tá bom? Então vai lá e dá uma olhadinha nos templates, tem templates novos todas as semanas. Para você que ainda não é meu aluno, tem também um link aqui para você ir lá e se inscrever no único conteúdo com o professor certificado pela própria ferramenta Canva, tá? Lá você aprende tudo o que você precisa sobre o Canva, desde o básico ao profissional, passando pela criação de produtos, criação e venda de templates e muito mais. Tirou os meus produtos vencedores? É um conteúdo fantástico, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Quero mandar também um abraço para todos os membros do canal, para a gente começar aqui a falar sobre como você pode fazer dinheiro com o Canva. E um abraço também para a Rita, Rita de Passos, que escreveu aqui, deixou um comentário. Esse canal é um achado aqui no YouTube, sem promessas milagrosas e de dinheiro fácil. Exatamente, Rita, não tem promessa milagrosa, você tem que se esforçar. Esse já é um recadinho para todos que estão começando a assistir o vídeo aí comigo, tá bom? Porque a pessoa precisa realmente se esforçar, mas se você se esforçar, você vai ter resultados, como temos vários dos meus alunos que têm resultado, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a venda de produtos Canva. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu ensino como você cria aqui, é um curso completo para fazer cartão, convite interativo virtual, tá bom? Tem aqui, eu vou deixar o link para vocês assistirem depois esse conteúdo também. Mas eu quero te mostrar como você vai encontrar esses produtos, como você vai encontrar esses produtos que são produtos que as pessoas estão buscando. Eu estou aqui na plataforma do Brasil, que é o Elo 7, mas eu também vou te mostrar como buscar ideias em plataformas internacionais. O Elo 7, eu já falei várias vezes sobre o Elo 7, para quem não viu, tem vários vídeos aqui, tem playlists aqui no canal sobre fazer dinheiro com o Canva. Tem muitas possibilidades. O que eu quero te mostrar agora é como você encontra aqueles produtos que são os produtos que as pessoas estão buscando mais. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, vamos entrar aqui no Etsy, antes do Elo 7, e vamos procurar aqui, digitar aqui, digital invitation, digital invitation. Porque esse aqui, ele é em inglês, mas não se preocupa, o que eu vou te mostrar em português, só estou te mostrando aqui para você ter uma ideia. Então, está aqui, digital invitation, aí tem aqui, quais são os convites? Digital invite, então as pessoas estão procurando por esse termo aqui. Então, o Etsy, ele tem, como é que funciona? O Etsy, ele te mostra aqui, é quase como se fosse um Google, então ele vai te mostrar quais são o que as pessoas estão mais procurando aqui. Quando você digitar digital, digitei digital, vamos colocar aqui, só para a gente ver. Então, digital planner, então as pessoas estão procurando muito esses planejadores digitais. Então, ele aparece aqui para mim como primeiro, digital prints, que são aquelas artes para casa, ele aparece aqui para mim, digital art, e assim por diante. Então, você vai aqui, digital planner, por exemplo, você digitou ali, planner, que é o planejador, digital planner, aí ele vai te mostrar aqui, para iPad 2022, stickers, que são adesivos e tudo mais. Você completou, ele vai te mostrar, e quando você clicar, ele vai te mostrar todos os produtos aqui, e esses produtos são editáveis, então a maioria deles são feitos no Canva. Mas eu quero te mostrar os brasileiros. Por que eu te mostrei esse aqui primeiro? Para você ter uma ideia, caso você queira buscar por inspiração. Aqui, você pode digitar, por exemplo, essa loja aqui, essa loja aqui, de artes digitais, essa loja, ela é uma loja online, está lá de Vitória do Santo Antão, no Pernambuco, eu acho que é isso. Está desde 2017, já tem mais de 972 avaliações, ou seja, ela fez muita venda para conseguir essas avaliações, são avaliações que as pessoas deixam ali. E o que essa pessoa vende? Ela vende somente artes digitais, então convites digitais, convites, artes digitais feitas no Canva, artes digitais que ela cria, e deixa aqui para a pessoa fazer o download, e é uma forma passiva que ela faz dinheiro. Então ela vai fazer dinheiro de forma ilimitada aqui, quantas vezes a pessoa comprar. Agora, como você descobre quais são os que as pessoas estão mais procurando? Vai digitar, é o mesmo procedimento que eu fiz lá no Etsy, você vai fazer aqui no Elo 7, para quem não sabe, o Elo 7, ele pertence ao Etsy. Então vamos colocar aqui, convite digital, digita convite digital, pronto. Olha só, já apareceu aqui, convite digital de aniversário, então isso aqui é uma coisa que a pessoa está procurando muito, já é uma palavra-chave, você pode criar convites digitais de aniversário, e com certeza esses convites vão vender. Convite digital de casamento, convite digital tardezinha, não sei o que é, convite digital de batizado, aí tem aqui do Sonic, festa junina, então são os tópicos mais quentes. Então vamos digitar aqui, convite de aniversário digital, digita aqui, pronto. Vai aparecer para você várias ideias ali, você dá uma olhadinha, veja como que a pessoa cria esse convite, claro, crie o seu, se inspire e não copie, tá bom? Você pode criar a sua inspiração, dá uma olhadinha como é que isso foi feito, como é que a pessoa está entregando isso, a maioria das pessoas entregam um PDF, tá bom? Então já falei, vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem o passo a passo de como esses convites são feitos, tá bom? Para você aprender de graça, você pode digitar aqui, por exemplo, digital, só digital, digital, tem aqui, primeiro é convite digital, não tem jeito. Aí tem arquivo digital, convite digital de casamento, quer dizer, os brasileiros estão buscando muito por convite digital. Vamos digitar aqui, arte digital. Então você vai mesclando ali os termos, arte digital de caneca, arte digital de convite de casamento, novamente. Então assim, as pessoas estão fazendo muita grana com isso. Aquela loja que eu mostrei para vocês, eles fazem mais de 4 mil reais por mês com convites digitais. Então convite digital para casamento, convite digital, arte digital para quadros, arte digital manual dos padrinhos. Olha que interessante. Então são segmentos muito específicos e você vai encontrar esse segmento, vai dar uma olhada nesse segmento, por exemplo, aqui, manual do padrinho. Eu nunca tinha visto isso aqui, mas vamos olhar. Pronto, aparece aqui, manual do padrinho, paleta de cores. Então aqui é como se fosse um manualzinho do padrinho que a pessoa está vendendo. Olha só que interessante. Então ela vai personalizar, isso aqui você pode fazer no Canva sem problema nenhum. Ela vai personalizar e vai vender isso aqui de forma digital. E cada um desses daqui custa R$19,90, quer dizer, custa R$4,99, né? Esse aqui eu acredito que seja impresso, não seja digital. Mas você pode vender o convite digital para a pessoa imprimir onde ela quiser. Então, quer dizer, tem muita possibilidade aqui. O que você precisa procurar é digitar aqui as palavras. Então, por exemplo, download. Download do quê? Download pôster digital dos Vingadores. Miolo de agenda para download. Arquivo de silhueta para download. E aqui várias coisas relacionadas a download. Arte para caneca, que você pode ir lá e buscar artes para caneca. E você pode criar essas artes no Canva e fazer o upload dessas artes aqui, né? Artes personalizadas para download. Olha só, vamos clicar aqui para a gente ver. Inclusive, até parece que alguém que talvez seja minha aluna ali. Venhando aqui por R$25. Então, tem muita possibilidade. E essa é a maneira que você encontra esses produtos. Você vai ter que vir aqui, pesquisar por um termo relacionado. Então, nesse caso, eu digito lá digital, tá bom? E aí você vai ver aqui, ó. Convite digital é o que está mais bombando. Clique em cima de convite digital e vai olhando as possibilidades de convite que tem aqui. Convite digital floral e tudo mais. E aí, com isso, você entra lá no Canva e começa a criar o seu convite digital. Ou começa a criar a sua arte com base, é claro, nas ideias que estão aqui. Eu sempre falo para as pessoas. É muito importante que você abra. Veja como isso está sendo entregue, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui, olha. Tem uma descrição muito bacana no produto. Não coloca só o produto lá sem descrição nenhuma. Tem uma descrição legal, a pessoa explica como que é feito, tem aqui as políticas da loja e tudo mais. Vai lá e dá uma olhadinha. Outra coisa também, não seja preguiçoso ou preguiçosa, faça o seu cadastro no Elo 7. É muito simples de se cadastrar. Clica lá em cadastrar. Faça o seu cadastro para você criar a sua lojinha online e começar a vender os seus produtos. Pesquise bastante também, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. É muito simples de encontrar os produtos que estão sendo mais buscados. Mas você precisa ir lá e utilizar isso aqui como se fosse uma ferramenta de pesquisa, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Até logo. Vou deixar aquele vídeo aqui para você assistir. Tchau, tchau.